Isso no paredão mais cego, unir a viagem, negrásco Conheci a blogueirinha, pai, levei ela pro motel Isso é aquele gemido do jeito que ela gosta, ó, viagem, ó A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Vai, 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 vai Cheuba amor, cheuba gosta, cheuba gosta demais Alô Neca, Neca gosta, Ney Lima, minha vida, viajou Aquela onda negrásco, fui pro hotel Com a blogueirinha e ela escutou esse gemido A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Sou minha cozinha, viajão, viajão Sou machucadinha de leve na blogueirinha Sou machucadinha de leve na blogueirinha Vai, 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 vai Sou machucadinha de leve na blogueirinha 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 Reis Produções Vou te esperar chapa do meia-noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Sou sexo Sou sexo Pua só sexo Segura a onda, ó Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, ela vira bailarina Então, dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Te botar pra cima, então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Te botar pra cima, então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Te botar pra cima, então Dá de cabeça Vai aquecendo amor Tá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de puta pra cima então Fala os trezinho, fala os trezinho, vai, vai Isso, 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 isso Trezinho da putaria, atrás da outra Isso, 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 isso Tô gostando, tô gostando, vai, 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 vai Isso, 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 isso Vou te esperar chapado, meia-noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento, é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Pô, só sexo, só sexo Vem, vem, vem Só sexo, só sexo, só sexo Pagode é massa, vai Só sexo, só sexo, só sexo Eu gosto desse Só li o viagem, ó Eu, tu, nós e ela no trend da putaria Eu, tu, nós e ela no trend da Ale Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor Vai, viagem, vai, vai, vai Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De boa, dá pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De boa, dá pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De boa, dá pra cima então Dá de cabeça Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O erótico Atenção homens de todo o Brasil Aprenda com o mestre Você vai pegar ela Você vai pegar a sua parceira E você vai elogiar ela Fala que ela é delícia Fala que ela é maravilhosa Fala assim ó Gostosa do caralho Agora Imagina seu parceiro Gemendo assim em seu ouvido E cientista do grave Vai fazer aquela ponte pra você Vai aumentar E vai baixar Na hora do refrão Pra ficar tudo mais gostoso Porque ele tem a senha Cientista do grave Agora você vai falar assim pra ela Sua gostosa do caralho Viajou Ai 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 Sua gostosa do caralho Ai 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 E brasa e brasa vai Sua gostosa do caralho Ai 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 Sua gostosa do caralho Ai 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 Sua gostosa do caralho Ai 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 Puxa o cabelo, tapinha, tapinha Na bunda dela Com calma, tapinha, tapinha Na bunda dela Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela Puxa o cabelo dela, com calma, porra, com calma, vai Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela Puxa o cabelo Vai, 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 vai Na bunda dela Puxa o cabelo dela Na boca dela Puxa o cabelo dela Ela tá pra boca dela Só saliu, só saliu Leitinho que corte igual Pega ela meu parceiro, pega ela Isso, pega ela Isso, 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 isso Isso, 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 isso Isso, 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 isso Elogia ela Fala que ela tá bonita hoje Com maquiagem ou sem maquiagem Elogia ela Fala que ela tá linda DZN Music Bass, o moral dos paredões Fala que você não vive sem ela Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fala peraí, vai Sua gostosa do carai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sua gostosa do carai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua gostosa do carai Ai, 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 ai Pus cabelo dela, na tapa na bunda dela Pus cabelo dela, na tapa na bunda dela É putaria Sua gostosa do carai Sua gostosa do carai Sua gostosa do carai Sua gostosa do carai Fica na sua mente, da sua mente não sai Os meninos de reis, é putaria demais A culpa é de quem, negrasco Ei, 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 ei Ai, 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 ai Sua gostosa do carai 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 Depois da sua gostosa do caralho, vem a 2.0 Vem mais ou menos assim, ó Novinha sapadinha que gosta do perigo Fica de quatro amor Isso, isso, isso Oh favor Isso, 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 seu cupom do meu peruleto Isso, isso, isso Vá Morró, isso Isso, 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 seu cupom do meu peruleto Isso, 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 isso Só saliu, só saliu Fica de lado, olha pro ex Disse que não vai sentar Dá um tchau, dá um não e joga Só pra piaçar Fica de lado, olha pro ex Disse que não vai sentar Dá um tchau, dá um não Eu não, sou, sou pra fiaçar Toma 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 harai Toma 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 Só saliam, só saliam Com vocês, Legrasco Eu quero ver se na frente do paredão vira moda Eu falo oie E vocês falam oie E você nesse peak, ó Chegou o erótico, vida Ah, yeah Oh, yeah É o bloco da putaria, 2.0 mulher Ah, yeah Oh, yeah Ah, yeah Oh, yeah É o bloco da putaria, 2.0 mulher E o gemido O gemido ele vem assim, ó E pra uns, e pra uns, e pra uns, e pra uns, vai Esse é o bloco Só saliu, só saliu Ah, yeah Oh, yeah Ah, yeah Oh, yeah É o bloco da putaria, 2.0 mulher Ah, yeah Oh, yeah Ah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Bloco da putaria, 2.0 mulher E o gemido no paredão vem assim, ó DZN Music Bass, o moral dos paredões E o braço vai, 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 vai Vai começar a putaria Ai, ai A culpa é de Kenner Grasco E aí, produtor Ai, 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 ai O erótico Viajou Essa é pra novinha Essa é pra novinha Essa é pra novinha Ai, pra novinha Ai Essa é pra novinha Essa é pra novinha Novinha, safadinha Que vai sentar, absurdo Vem jogando essa rabo Porque hoje vou botar tudo Novinha, safadinha Que vai sentar, absurdo Vem jogando essa rabo Vai, vai Hoje tu vai sentar, absurdo Hoje tu vai sentar, absurdo Vai, não fala, vai Hoje tu vai sentar, absurdo Hoje tu vai sentar, vai, vai Senta no pirocudo Hoje tu vai sentar, absurdo Senta no pirocudo Hoje tu vai sentar, absurdo Senta no pirocudo Hoje tu vai sentar, absurdo Senta no pirocudo Hoje tu vai Pra quem gosta de putaria Eu vou falar, vou falar, vai Hoje botico é de pau duro Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu sai do molho, sai do molho Viagem, pega a putaria, vai Novinha perde a conduta Ai, ai, ai Novinha perde a conduta Não para não, xere que não fala não vai, vai Novinha perde a conduta Ai, ai, ai Novinha Vamos, vamos, vai, vai Movimenta, 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 cachorro, tela senta Movimenta, 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 cachorro, tela senta Sent, 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 sent Movimenta, 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 cachorro, tela senta Movimenta, 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 cachorro, tela senta Movimenta, 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 movimenta A culpa é de quem? DZN Music Bass, o moral dos paredões Novinha safadinha que vai sentar, absurdo Vem jogando essa rabo porque hoje vou botar tudo Novinha safadinha que vai sentar, absurdo Vem jogando essa rabo porque hoje vou botar Hoje tu vai sentar, absurdo, não para, vai Hoje tu vai sentar, absurdo, em cima de minha cavaca Tu vai sentar, absurdo, vai, preto, vai, vai Tu vai sentar, vai, senta no pirocudo Pra quem gosta da putaria Eu vou falar assim, vai, vai Hoje vou te comer de bar Hoje tu vai sentar absurdo Senta no pirocudo A melhor cozinha É do Heróis que brasa, vai, vai Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, com a choteira senta Movimenta, movimenta, movimenta Vai, não para, vai, vai Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta E eu vou levar só os virgem pro brega Mídia, som, Alcione, soneca Mamute, farei não, em brasa, vai! Tá com fome, mídia? Te levo pro brega Tá com fome, Alcione? Te levo pro brega Tá com fome, soneca? Te levo pro brega Tá com fome, bonifáce? Te levo pro brega Hoje é dia de prazer, vem, vem que a hora é essa, vai! Vamo com o mexer, 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 vai! Hoje é dia, hoje é dia De embrasar, embrasar até raiar Hoje é dia, hoje é dia De embrasar, embrasar até raiar Hoje é dia, hoje é dia Em praza, em praza até raiar Tá com fome MT, te levo por brega Tá com fome rei, te levo por brega Tá com fome negraça, te levo por brega Tá com fome mal, te levo Hoje é dia de prazer Vem, vem que a hora é essa Vai, vamos com chereca, vamos, vamos com chereca Não para não, cherequim, vai, vai, vai No brega, no brega Vai, vamos com chereca, vai Vamos com chereca, vai Vamos com chereca, no brega, no brega Vamos, vamos com mim Vamos, vamos com mim Hoje é dia porra Hoje é dia de embrasa, de embrasa até raiar o dia Hoje é dia De embrasa, de embrasa até raiar o dia Hoje é dia, hoje é dia Joga pra cima, joga pra cima, vai Vamos com o bichareca, a louca linda, vai Vamos com o bichareca, vamos com o bichareca Hoje é dia, sextou, sextou, em braça, em braça, vai Vem que a mulher largue, vou pro brega, vou, vai, vai Vamos com o bichareca, vamos com o bichareca Vamos com o bichareca O Herótico Aqui no Herótico só tem os famosos, o Matt Forte, tá ligado? Aquela onda toda Carreta, pitbull gosta, soneca gosta RG, paredão gosta, viajão O Mau Mau é o famoso, o Matt Forte O Reis é o famoso, o Matt Forte O MT é o famoso, o Matt Forte O Negrasc é o famoso, o Matt Forte Ela não aguenta me ver Que já vem baixando o short Ela gosta do Poc, Poc, Poc Pipina pra mim sapatinha Pipina pra mim sapatinha Ai preta, me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta, me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta, me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Segurando, segurando, ó Reis, reis Vai tomar forte amor Vai tomar forte amor Adelso Pagodão Cientista do grave gosta Derrete paredão O Mau Mau é o famoso match forte O Reis é o famoso match forte O MT é o famoso match forte O Negrasca é o famoso match forte Ela não aguenta me ver que já vem baixando o choque Ela gosta do poque, 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 gosta do poque, poque, poque Ela gosta do poque, poque, poque Não para não xerequinha vai, não para não xerequinha vai Gosta do poque, 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 ela gosta do poque, 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 poque Ela gosta do poque, 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 ela gosta do poque, 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 ela gosta do poque Segurando, ó Ai preta, ai preta Me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Me desculpe amor, vai, não para, não para, vai, vai Ai preta, ai preta Me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Vai preta, não para, não para, xerequinha não para, vai, vai, vai Ela gosta do poque, 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 poque Ela gosta do poque, 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 poque Ela gosta do poque, 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 poque Ela gosta do poque, poque, poque Ela gosta do poque, poque Mamute paredão naquele pique Pantera paredão naquele pique Vai começar vai começar vai começar vai Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a putaria É se eu tô lançando que comece a putaria É se eu tô lançando que comece a putaria Então vai, fode, pode sentar novinha 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 Então vai, segurou Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado é nas minas do OnlyFan Desculpe as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado é nas minas do OnlyFan Vai isso porra, deixa as piranhas sentar Então vai, deixa as piranhas sentar Então vai, deixa as piranhas sentar Então vai, isso porra, deixa as piranhas sentar Então vai, essa, deixa as piranhas sentar Então vai, deixa as piranhas sentar Vai aquecendo filha, vem aquecendo Vai aquecendo filha, vem aquecendo Jojo Paredão DVN Music Base, o Moral dos Paredões RG Paredão Essa eu tô lançando que comece a putaria 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 Vai, fode, pode sentar novinha Então vai, fode, pode sentar novinha Vai, fode, pode sentar novinha Vai aquecendo amor Vai, fode, pode sentar novinha Então vai, fode, pode sentar novinha Desculpe as meninas do Instagram, mas eu tô apaixonado é nas minas do Olifan Vai isso porra, deixa as piras sentar então vai 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 Adão Neto Barbeiro, JR Multimarcas, aquele abraço pai Joga a mão lá em cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Em homenagem a todos os baianos Sustenta, sustenta, vá Lá em Curuzivis, peguei um Buzivis Fiquei sabendo vai rolar um Paredivis Lá em Curuzivis, peguei um Buzivis Fiquei sabendo Viola, Viola Imagina isso descendo a barrodinha no corpo grande Agonia, agonia, agonia Alô, louca, Xicabana, Kiko Xicabana Digam voz Só quem é baiano tá ligado no macete Antes de tudo vai colocar o Laele Só quem é baiano tá ligado no macete Prepara, prepara, joga, vai, vai Laele negão, Laele negão É isso, é isso Laele negão, Laele negão Segura, segura, segura Tira a camisa 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 Canta aí, vai! Lá em Curusives, peguei um busives Fiquei sabendo, vai rolar um parede de vis Lá em Curusives, peguei um busives Só viola, só viola! Chegou o erótico, vida! Lá ele, toda vida! 10, traduções! Só quem é baiano tá ligado no macete Antes de tudo vai colocar o lá ele Só quem é baiano tá ligado no macete Roda a camisa lá em cima, vai! Lá ele é legal 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 Vai, 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 vai Lá ele é legal Lá ele é legal Lá ele é legal Lá ele é legal Na minha contagem, na minha contagem no 3 No 3, no 3, joga lá em cima, vai, vai, vai É carnaval, um, dois, um, dois, três, vai, vai Lae, Leligão, Laele, Leligão Lae, Leligão, Laele, Leligão Lae, Leligão, Laele, Leligão Laele, Leligão, Laele, Leligão Laele, Leligão, Laele, Leligão É isso, a culpa é de quem? É isso, produções Lá ele é negão Lá ele é negão Lá ele é negão O erótico Is, 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 vai começar a putaria Is, 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 vai começar a putaria É o solo e o do verão DZN Music Base, o moral dos paredões É o mao mau que tá na pista comandando tudo Batendo em todos os paredões Cheio de processo prostituto Começar a putaria só pra safadona Vai começar a putaria Ê, ê, ê Pê Pequenho pra baixo, pêpequenho pra cima Pêpequenho pra baixo Pêpequenho pra baixo Tama Pêpequenho pra baixo, pêpequenho pra cima Pêpequenho pra baixo throughout Pêpequenho pra baixo, pêpequenha pra cima Pêpequenho pra baixo Tama Toma, 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 toma Terceiro Segunda onda, ó! PURRI MELE, PURRI MELE ATACAR PURRI MELE, PURRI MELE ATACAR PURRI MELE ATACAR CHATANDELA, PURRI MELE ATACAR CHATANDELA PURRI MELE ATACAR Sonde um viadio, viadio Naquele pico, amor, sustenta, sustenta, sustenta É o mau mau que tá na pista comandando tudo Batendo em todos os paredões, cheio de processo Prostituto, começar a putaria só pra safadana Vai começar a putaria, vai, vai, vai Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Toma, 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 Tom Segurada, segurada, vá! Vai, vai! Oi! 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 Canta aí, vai, vai! Eu chapado de uísque, hoje acabo com tudo, gosto quando eu tô na cama, tu me xinga! Vai, vai! Vá, 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 vai! Bota na xerequinha, bota na xerequinha, bota, 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 bota na xerequinha O erótico... DZN Music Bass, o moral dos paredões